Os movimentos sincronizados e as batidas no tambor reverenciam a memória dos antepassados. No Bom Odori, cada gesto na dança é uma forma de agradecimento à colheita e às riquezas que a terra oferece. Essa música veio da província da nossa associação aqui de Atibaia, que é Fukushima. Ela fala da colheita do arroz. Então todos os passos referem-se a esse processo. Então a gente tem o corte, a secagem, depois o agradecimento e assim por diante. O público é convidado a entrar na roda e aprende os movimentos rapidinho. Ótimo, eles ensinam muito bem. Você se identifica bastante com a cultura japonesa? Sim, eu acompanho desde quando eu tinha 12 anos, eu amo isso. Eu estou acostumada ao danço de tudo, né? Para mim é uma coisa, assim, é uma satisfação muito grande, né? Porque as pessoas acham a coisa diferente. Então para mim é lindo. Maravilhosa. Estou queimando minhas calorias. Depois de dois pastéis. O palco traz atrações de vários países. Cada final de semana o público pode conferir uma surpresa diferente. São diversos shows culturais que ocorrem de hora em hora durante a festa. Esse grupo apresentou danças folclóricas da Croácia. Mas é quando o som desse tambor ecoa que a emoção bate forte. O taicô é a apresentação mais aguardada e levanta o público. Arquite! 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 Nossa, eu até me arrepiei, foi muito fantástico. Amei, estou fascinada. A Mara veio de São Paulo e se emocionou com a apresentação. O grupo de taicô é maravilhoso. Se arrepiou? Ah, sempre, né? Muito bom. Ainda mais que tem nas origens. Dá uma saudade? Dá para sentir um pouquinho do Japão. Leandro, você gosta de comida japonesa? Olha, eu particularmente sou apaixonado pela gastronomia japonesa. Eu também. E aqui tem três restaurantes para o público se esbaldar. Pois é. Além dos tradicionais doces japoneses, também as delícias de morango. Gente, tem cada doce que você só vai encontrar aqui na festa de flores e morangos de Atibaia. Por isso, não sai daí, não desgrude do sofá, que a gente volta já. Tudo isso muito mais depois do intervalo. É isso aí. Obrigado. Obrigado.